E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês e eu tô aqui na tela do Footwiz galera, porque finalmente a EA soltou todas as cartas do FIFA 20 Ultimate Team, tudo já foi divulgado e os sites que são parceiros como Footwiz e Foothead já colocaram na base de dados, o Footbin que não tem a parceria ainda tá colocando porque eles precisam ter um trabalho mais manual por eles não terem acesso ao banco de dados. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer um overview das ligas maiores, dos jogadores, dos overais que são interessantes e pretendo fazer como próximos vídeos pro canal times iniciantes pra vocês no FIFA, times pra vocês iniciarem no FIFA 20 Ultimate Team das ligas maiores e estou pensando também em fazer um time BR, então seria um time de todas as ligas maiores e um time brasileiro obviamente bom e barato porque 99% dos jogadores não vai ter um poder de compra muito alto no início do FIFA. Então vamos dar uma olhadinha aqui galera, por liga mais fácil, vamos fazer um overview das ligas maiores, começando pela Bundesliga que tá logo aqui na nossa cara e a Bundesliga então, os jogadores que pertenciam ao Top 100 a gente já sabia, que é o caso do Lewandowski, do Neuer, do Reus, do Thiago, do Hamels, do Coutinho, do Miller, Kimmich e o Witzel, mas desse goleiro pra baixo a gente vai ver agora. Então o Burke teve um aumento em seu overall, um upgrade pra 85, tá bem interessante a cartinha dele. E o Alaba manteve, o Alaba era 85 no FIFA 19, agora não tenho 100% de certeza, se não me engano manteve o overall, eu não lembro se ele era um all count ou não, se ele era 86, mas enfim, continua tendo uma carta bem legal, bem equilibrada. O Sully teve, eu acho que o Sully fazia parte do Top 100, teve sim um upgrade legal, ele era 84, agora ele é 85 e muita gente tem comentado que vai ser um zagueiro interessante pra utilizar pra quem quer montar times da Bundesliga, porque não tem muitas outras opções, o Hamels ele tem o pace um pouquinho não utilizável pra um jogador meta de FIFA, ele ter só 51 de ritmo, então muita gente vai olhar para o Sully, eu acho que ele vai ser uma cartinha bem concorrida aí no início do FIFA. O Sancho, eu tô jogando a demo já, inclusive tô esse vídeo pra demo e tô jogando todo dia em live, ele é o cara dessa demo, tá todo mundo falando dele, todo mundo tá jogando com o Borussia e tá falando que essa cartinha do Sancho vai ser muito boa, porque ele em game é muito bom, tem as 5 estrelas de finta, o que faz, é um diferencial né, e um excelente controle de bola, então a cartinha do Sancho realmente me chamou a atenção e chamou a atenção também de outras pessoas que estão jogando a demo, muito, muito bom mesmo. O Perisic teve um downgrade em seu overall, ele já tá se encaminhando pra fase descendente da sua carreira, eu acho um jogador extraordinário, mas conforme a idade vai chegando a tendência é que o overall vai caindo mesmo, e a EA justifica a perda de overall de alguns jogadores, como o próprio Lewandowski aqui em cima, com a questão da idade né galera, muita gente questionou que o Lewandowski fez gol pra caramba, deu assistência pra caramba na temporada passada, pegou um Tots 98 e a EA fez um downgrade, a EA justifica isso, atribui isso à idade do jogador, então eu acho que o Perisic pode ser no mesmo caminho. E o Boateng 84 novamente teve um downgrade também, tá numa fase já descendente da sua carreira, Gnabry com uma cartinha excelente, Goretzka com uma cartinha excelente, Brant com uma cartinha excelente, joguei com ele na demo também, muito bom, Coman com uma cartinha excelente, o Hernandes como zagueiro, esse ano galera, ele era lateral esquerdo no FIFA passado, ele é o Lucas Hernandes, ele tem um irmão gêmeo que chama Theo Hernandes, e como zagueiro muito pace, 81 de pace, ele não tem muita estatura, mas muito veloz, com certeza vai ser uma carta bem cara, Havertz com uma carta excelente, o Pavlenka parece ser um bom goleiro, partindo aqui para a próxima página, Jonathan Tarr, me parece um bom zagueiro, tem o ritmo ali acima do 70, o que eu acho que é ideal pra esse FIFA, Kramaric, tolice, me parecem boas cartas, o Akanji muito bom, tô jogando com ele na demo também do Borussia, me chamou muita atenção e teve um upgrade muito forte em relação ao FIFA 19, o Jarsten, é, o Trap, é, o Radek teve uma queda do overall, ele era 84, agora 83, o Castils, o Kamp me parece uma boa carta, o Arangues já não acho que seja tão bom, não tem os stats tão bons pra um meia central, não tem uma velocidade razoável, não tem um passe excelente, não tem um drible excelente, não tem a parte física, é bem mediano, digamos assim, o Paco Alcácer me parece um bom atacante, o Timo Werner me parece um bom atacante, o Dost já é a mesma situação do Giroud, tem muita estatura, pra bola aérea é bom, mas pra questão de bola no chão não é tão bom, o Gutsy parece ser uma carta ok, o Delaney me parece ser um bom box-to-box pra jogar de MC, acho que até melhor do que volante ele é MC, o Bauman também teve um downgrade, ele era 83, o Schultz tá muito bom, tô jogando com ele na demo também, essa cartinha do Roussillon tá excelente, acho que é assim que pronuncia Roussillon, ou Roussillon, por ele ser francês, tá excelente, o Belarabe tá uma boa carta, o Thorgan Hazard, tô jogando com ele na demo, tá uma boa carta também, e outras cartas também excelentes galera, que eu vou passar pra vocês, pra vocês darem uma olhada, não vou comentar uma a uma, porque a gente já chegou aqui nos 81, e aí fica bem jogadores medianos, né, vou entrar em maiores detalhes quando eu fizer o time da Bundesliga mesmo, né, quando eu fizer o starter team, o time pra vocês começarem no FIFA 20 Ultimate Team da Bundesliga, aí a gente entra em detalhes sobre essas cartinhas, porque uma ou outra vai ser muito útil pro nosso início no FIFA 20, pra eu mostrar pra vocês uma alternativa, um time pra vocês utilizarem, e muito boas cartas sim, eu acho que a Bundesliga tá todo mundo falando, que é uma das ligas mais hypadas aí no início do FIFA 20 Ultimate Team, que tá todo mundo olhando pra Bundesliga, então eu concordo, acho que vale a pena sim, olhar pra Bundesliga, porque normalmente todo mundo olha pra Premier League, o que faz que as cartas da Premier League sejam um pouco mais caras, o Hakimi teve uma mudança de posição pra lateral esquerdo, que é bom a gente comentar, aqui o Zagadu teve um excelente upgrade, era uma carta prata no FIFA 19 Ultimate Team, foi pra 79, ele é muito alto, se não me engano tem 1,98, algo assim, ou 1,96, e é muito forte também, e partindo pras próximas páginas aqui, a gente já vai encerrando o nosso overview aqui da Bundesliga, galera, eu vou passar rapidamente aí pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem pausar pra dar uma olhada ou consultar também no Futuiz, é bem simples, já tá tudo disponível no site, o Mbabu uma boa carta aqui também, muita gente esperava um overall maior do Mbabu, ele decepcionou um pouquinho algumas pessoas, mas eu achei sim uma boa carta, e aqui já vem a legião dos jogadores não raros, que começam a aparecer com maior frequência, o Boiata aqui, que se transferiu da Liga Escocesa, ele jogava junto com o Tierney, se não me engano, no Celtic, e agora ele tá na Liga Alemã, muito bem, e passando então pra última página, só pra gente encerrar aqui, eu vou até o 75, show! Vamos então, galera, pra nossa próxima Liga, pra gente dar um overview, que vai ser, deixa eu ir por aqui, que é mais fácil, vamos pra segunda Liga maior que aparecer aqui, a Cautio E, Liga Italiana, vamos dar uma olhadinha nas cartas, as cartas que pertenciam ao Top 100 já estão todas aqui também, e o Alexandre, acho que eu já cheguei a falar dele no Top 100, que ele teve um downgrade, é notável também, e o Icardi teve um downgrade forte, e o Milinkovitsavit continua com uma carta bem similar, o Delict teve um upgrade muito bom, e o Douglas Costa teve um downgrade muito forte também, de 86 para 84, mas ele continua com um bom pace, bom passe, uma finalização ok, por um jogador que joga pelo lado do campo, e bons dribles, então continua com uma boa carta, na minha opinião, pra quem gosta de um jogador liso, que carregue a bola, que seja driblador, ele é ideal, o De Vrij continua razoável também, ele não mudou o overall, o Luiz Alberto com uma boa cartinha, 84, ele era 82 no último FIFA, o Illicit teve um upgrade também, o Sirigu teve upgrade, ele é um goleiro bem alto, se não me engano, o Lucas Leiva teve um upgrade, o Dzeko teve um downgrade, Mandzukit e Calerron com cartinhas bem similares, a cartinha do Fabian, eu acho que 65 de pace, está naquela faixa que está começando a ser utilizável, mas com uma cartinha de motor, que não é cara no mercado, você consegue deixar ele sim utilizável, para ser um MC, o Buffon teve um downgrade massivo, de 88 para 83 galera, mas está em fim de carreira, mais de 40 anos, o pessoal não está reclamando tanto, mas massivo, de 88 para 83, muito forte, o Quagliarella, que foi, se não me engano, o artilheiro do campeonato italiano, da temporada passada, fez muito gol, com uma cartinha, ok, também 89 de finalização para ele ali, e talvez 5 estrelas de perna ruim, não sei se, a EA já está, se já divulgaram, não, não divulgaram ainda, as estrelas de perna ruim, dos jogadores, o Nainggolan, que se transferiu, está emprestado para o Quagliarella, porque a esposa dele, infelizmente, está com um tumor, vai precisar fazer um tratamento, de um câncer, e parece que o tratamento, vai ser feito, num hospital, que fica, próximo, e que ficaria melhor para ele, e ele conversou, com a diretoria, da Inter de Milão, com os empresários dele, etc, e para ele ficar mais perto, da esposa, eles chegaram num consenso, de emprestá-lo, para a equipe do Quagliarella, e muita gente estranhou, esse empréstimo, ele teve sim, um downgrade, mas continua com uma cartinha, bem utilizável, o Kedira teve um downgrade, mas, não acho que seja utilizável, acho que é uma cartinha, mais para a DME, o Ramsey, que se transferiu, do Arsenal, também, 68 de pace, é a mesma situação, do Fabian, coloca uma cartinha de motor, que é Didi, o Quadrado teve um downgrade, o Acerbi ficou na mesma, muitos jogadores aqui interessantes, o Romagnoli teve um upgrade de 1, o Bernadette teve um upgrade de 1, o Sanches, um downgrade massivo, de 5, 87 para 82, galera, muito forte mesmo, muita gente criticou muito, duramente, o Alex Sanches, e deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente está, já estamos com 10 minutos, eu vou dar uma acelerada, galera, passando as cartinhas aí, comentando um ou outro, o Florenzi, apesar de ser 81, acho que, já está, ainda tem uma cartinha utilizável, assim, bem completa, o Iso, muita gente esperava mais, porque ele teve um Team of the Season, mas, somente uma cartinha 81 para ele, o que decepcionou parte da comunidade, e as demais cartas aqui, passando para vocês, de uma maneira geral, para vocês darem uma olhada aí, a gente vai até o 75, e depois, continuamos com as ligas maiores, para o vídeo não ficar muito longo, galera, eu vou só pontuando, dando umas pinceladas nos jogadores aí, que, eu achar, mais conveniente, o Cuca parece ter uma cartinha boa, 77 de overall, ele era uma cartinha ok, para iniciar o FIFA, no FIFA passado, eu lembro que ele tinha uma cartinha ok, mas era 79, caiu para o 77, o Romulo, que jogou no meu amado, Sport Club Santo André, que para quem não sabe, ele é brasileiro, mas se naturalizou italiano, também com uma cartinha, teve um upgrade, era 76, agora tem 77, e a alteração de posição para MD, ao invés de MC, como ele era, e lasanha, o lasanha teve uma cartinha de foot swap, no FIFA 19, quem lembra hein, o Luiz Felipe, era uma cartinha prata, agora uma cartinha ouro, me parece um bom zagueiro, com um bom ritmo, um bom pence brasileiro, da Links Fáceis, o Juan Jesus também, um bom zagueiro para iniciar, ele é um pouquinho hypado, talvez seja um pouco caro, a mesma situação do Dauber, mas são boas cartas sim, para iniciar, e vamos continuando então, galera, nas próximas ligas, dando uma olhada bem rápida, para não ficar muito longo, já passamos pela liga italiana, vamos dar uma olhada agora, na, qual que está mais fácil aqui, na Eredivisie, eu não vou dar uma olhada, eu vou pular agora, para a La Liga Santander, vamos dar uma olhadinha, na La Liga Santander, então galera, começando pelos jogadores, que estavam no top 100, muitos jogadores da La Liga no top 100, muitos jogadores ali acima de 86, o Bale, com um downgrade muito forte, para 85, o Marcelo, com um downgrade muito forte, para 85, ele foi banco do Reguilon, no Real Madrid, que acho que é um lateral da base, se não me engano, o Kock, uma alteração de posição para a MD, o Neto, um upgrade para 85, muito bom também, muita gente vai olhar para ele, ele é um bom goleiro, viu, sabe aquela cartinha que parece que tem um diferencial, ele tinha isso no início, eu utilizei ele, gostei muito dele, o Varane teve um downgrade de 86 para 85, perdeu um ponto de ritmo, era 84, ficou 83, mas eu acho que continua uma cartinha bem meta, galera, o pessoal vai olhar bastante, para essa cartinha do Varane com carinho, mas o pessoal tem uma grana ali maior, porque ele vai ser caro, o De Jong também é uma cartinha muito boa, que vai ser cara, o Vidal aumentaram um pouco o ritmo dele, o pessoal reclamou muito da última cartinha do último FIFA dele, que eles deram um pace muito baixo, era 50 em alguma coisa, aumentaram para 67, então eu colocaria aquela cartinha de motor de sempre, para deixá-lo bem utilizável, Fekir ok, o Felipe teve um upgrade para 84, jogou muita bola no Porto, Arthur teve um upgrade, o Dembélé teve um upgrade, aliás, ele teve um upgrade já no FIFA 19, o Genê teve um grande upgrade, ele é bem baixo, tem 1,76 só, mas um bom zagueiro, e tem uma velocidade ali razoável, eu esperava mais dessa velocidade, mas está ok, Asensio um downgrade para 83, o Jovic, boa cartinha, o Morata, Diego Costa me parece ter uma boa carta, o Ilaha Mendy, mais para DME, ele era 84, agora é 83, o Bartra me parece sim uma boa carta, que ele tem uma boa velocidade, o Rodrigo, uma boa carta também, teve um downgrade em relação ao último FIFA, Nacho Fernandes me parece ter uma boa carta, mas assim, em teoria, porque eu não gosto muito dele em FIFA, eu utilizei ele no FIFA 19 e não gostei, mas tem gente que gosta, o Aduriz, acho que está também com um pace bem baixo, já está em fim de carreira, não consigo vê-lo sendo muito utilizável, o Herrera, me parece ter uma boa carta, e que saudade da nossa cartinha, rosa do Herrera, de DME de liga, quem lembra, da Erdogan Porto, ali da Liga Nossa, jogou muito bem no nosso time, o William José, 69 de pace, talvez para um atacante, esteja bem utilizável, o Partey, também com uma carta boa, acho que é uma cartinha bem similar à que ele tinha no FIFA 19, o Inak Williams, que é uma cartinha que parece boa, o Semedo, uma cartinha que parece muito boa também, e aí a gente já vai entrando aqui na turminha dos 81, o Condog, já teve um downgrade para 81 também, Militão, com uma cartinha 81, 79 de hit, muito bom, o Eder Militão, muita gente vai olhar com muito carinho para essa carta, o Ferlan Mendy, também muita gente vai olhar com carinho, o Strong Link com o Militão, o Driozola, me parece ter uma excelente carta, essa cartinha 80 de overall aqui do Driozola, acho que vai para o nosso time da La Liga, que eu vou recomendar para vocês, vamos ver, o João Félix, com uma boa cartinha 80 também, e outras cartas aqui que são utilizáveis para início de FIFA, galera, mostrando para vocês aí, a gente vai até o 75 para vocês darem uma olhada, e depois continuamos nas próximas ligas, a gente ainda tem a Premier para dar uma olhada, a Liga Francesa, então ainda temos algo para cobrir aqui, mas boas cartas, o Renan Lodi, uma cartinha 77, não tem foto, mas surpreendeu, tem muita gente falando que ele ia ser prata e tal, não ia nem ser ouro, pegou uma cartinha 77, e uma cartinha ainda rara, legal, o Vidal também com uma cartinha boa ali, ele tem um overall baixo, mas é uma boa carta, muito bem, visto então, a La Liga, o que é essa Liga 1? O que é isso? Liga 1? Está com erro essa página, será? Liga 1, está tudo com erro aqui a imagem, agora estou me confundindo, de que país seria essa Liga, mas enfim, a Liga 1 não vai dar para dar uma olhada também, vamos dar uma olhada na Liga 1, e depois a gente dá uma olhada na Premier League galera, então, a Liga 1, primeira divisão francesa, com o Neymar, Mbappé puxando a fila, todo o pessoal do Top 100 aqui, me chama a atenção, essa cartinha do Ben Yedder, excelente, com certeza o preço vai estar lá em cima galera, no início do FIFA, porque, 5 estrelas de perna ruim, vocês sabem como é que é, o pessoal gosta, e ele vai manter com certeza, essas 5 estrelas de perna ruim, para o FIFA 20, Kimpembe, apesar de ter tido um downgrade, acho uma boa carta, Mene é uma boa carta, apesar de ter um overall 82, Payet é uma boa carta, Koscielny, 60 de ritmo, acho que não, mesmo com uma cartinha ali, para dar um boost nesse ritmo, é muito pouco, para suprir a meta do FIFA galera, Thiago Mendes, com uma boa carta, o Alar com uma boa carta, o Bernard com uma boa carta, estou gostando de utilizar ele na demo, o Paredes com uma boa carta, o Dembélé com uma boa carta também, o Balder Diao, se não me engano é o nome dele, com uma boa cartinha também, excelente cartinha, olha, muito boa mesmo, só 80 de overall, mas muito boa, o Mandan dá um goleiro legal, para iniciar da Ligue 1, o Palois, 49 de ritmo só, o Kasi, parece ser uma boa alternativa também galera, o Savanier, que pegou Tots na temporada passada, o Benedetto, parece ser uma boa cartinha também, o Denayem, parece uma boa carta, só, essa defesa e esse físico me preocupam um pouco, não sei qual a estatura dele, mas com uma cartinha de sentinela aqui, acho que ele tem uma velocidade boa, não vale a pena dar um boost nessa velocidade, ele sendo o zagueiro para início de FIFA, ele daria um boost nessa defesa, e nesse físico com uma cartinha de sentinela, o Djalou com uma cartinha excelente, o Kerer com uma cartinha boa, se não me engano, ele tem 5 estrelas de perna ruim, apesar de ser um zagueiro, que é muito difícil de ver, o Marcelo, 51 de ritmo, esperava um pouquinho mais, teve um downgrade bem forte, ele era 81, como 78 agora, o Traorê, se não me engano, tem uma estrela de perna ruim, galera, é uma das poucas cartas ouro, que tinha no FIFA 19, uma estrela de perna ruim, não sei se continua tendo, e as demais cartas aqui, ouro da Ligue 1 também, cartas interessantes, que a gente vai cobrir melhor, no nosso vídeo da Ligue 1, mas, também uma boa alternativa, para você montar seu time inicial, galera, porque o pessoal não olha muito, para a Ligue 1, vamos dar uma olhadinha agora, na Premier League, é a que todos esperam sempre, a Premier League, por que não está clicando? Agora clicou, tem que clicar bem no nome, tá? Premier League, jovens, todas as cartas aí, da Premier League, para os senhores analisarem, eu vou passar isso aqui, porque isso aqui, é tudo top 100, que eu já fiz um vídeo, se você quiser dar uma olhadinha melhor, no top 100, dá uma olhadinha nesse vídeo, que já está tudo lá, tá? Vamos começar por aqui, então, Kepa, com uma carta, tomara que seja boa, como era no FIFA 19, os stats não mostram, mas no FIFA 19, ele pegava muito, o Dele Alli, parece ter uma boa carta, o Pepe, uma boa carta, o Arnold, eu esperava um pouquinho mais, desses stats, apesar dele ter o overall 83, esses stats não estão muito condizentes, com o overall dele, o Rashford, com uma cartinha de atacante 83, o Sanches, caiu de overall, mas continua sendo um bom zagueiro, para utilizar, no início do FIFA, vamos passar então, para a próxima página, outras cartas, que me parecem boas, o Dinheiro, me parece ter uma cartinha equilibrada, o Martial, me parece ter uma cartinha legal, o Haller, não me parece ter uma cartinha ruim, não sei como vai ser a perna ruim dele, mas, ó, o Lucas Moura, cartinha de SA, segundo atacante, mudou de posição, e 83 de overall, legal, merecido, jogou muita bola, parabéns para ele, o William, um downgrade forte, de 84 para 82, mata um downgrade de 83 para 82, e mudança de posição de novo para a meia, ele vive alternando de meia para a EMD, o Giroud, para mim inutilizável, muito pouco ritmo, o Pedro, utilizável, parece ser uma boa carta, o Shaquiri, uma boa carta, o Rudiger, uma boa carta, o Kovacic, uma boa carta, o Lingard, me parece ser uma boa carta, muita gente questionou esse overall, achou muito para o Lingard, parece que ele está em uma fase bem ruim, mas, parece que ele é um dos caras que promovem o jogo, ele está em todos os vídeos de promoção do jogo, então, acho que aí não vai baixar o overall dele não, Keita com uma boa carta, Ricardo Pereira com uma boa carta, Torreira com uma boa carta, e Vard também com uma boa carta, todas as cartas da Premier League parecem bem legais, Gabriel Jesus não mereceu, no meu ponto de vista, esse downgrade que ele teve, Sissoko, essa carta, eu queria entrar em detalhes com vocês, que cartinha do Sissoko esse ano no FIFA, muito equilibrado, para você utilizar ali de MC, com uma cartinha de potente, ou com uma cartinha de motor, esse Sissoko aqui fica excelente, Matite com downgrade de 86 para 81, eu estou surpreso, porque eu estou olhando junto com vocês, eu não tinha olhado antes não, eu fiquei sabendo que eles colocaram aqui as cartinhas, mas tem muita coisa que eu não sabia, que eu estou vendo junto aqui, Indombele é uma boa carta, Indidi é sempre sólido, o Ake é uma boa carta para iniciar, legal, muitas boas opções aqui da Premier League, Bacayoko está de volta à Premier League galera, Winx, uma boa carta também, não é ruim não, 70 de ritmo com uma cartinha de motor, fica legal para o início, Mendy uma excelente carta, o Gomes e o Baili, o Baili caiu muito também, downgrade de 82, para 80, o Joe Gomes ele é média alta, se continuar sendo média alta, vai ser uma boa opção para início de FIFA, o Rose me parece ter uma boa carta, o Lanzini me parece ter uma carta ok, o Wilson uma boa carta, o Chamberlain uma boa carta, o Dyer teve um downgrade de 80 para 79, e aí o pessoal aqui abaixo, que a gente já vai dar uma olhada, e analisar melhor galera, quando eu fizer o vídeo da Premier, mas a gente já passou aqui dos 20 minutos no vídeo, então eu só vou mostrar para vocês as demais cartinhas aqui, e já vou fazer o encerramento, eu olhei todas as ligas, eu vou dar uma olhada, porque eu acho que eu não deixei de analisar nenhuma liga, né galera, agora de cabeça, eu mergulhei tanto aqui nos jogadores, que eu não sei, se eu esqueci de analisar uma liga, eu vou dar uma olhada, se a gente analisou todas as ligas, aí a gente já faz, o encerramento do vídeo galera, desse overview para vocês, mas a gente viu aqui a Premier League, e foi sim, analisamos então todas as ligas aí, ditas maiores galera, dos países que tem um pouco maior de destaque, no cenário europeu, gostaria de ter dado uma olhada na liga portuguesa, mas o vídeo está ficando muito longo, então acho que não vou dar uma olhada na liga portuguesa, me perdoem o pessoal de Portugal, vocês sabem o carinho enorme que tenho por todos vocês, liga holandesa queria também olhar, mas eu acho que vai ficar um pouco longo o vídeo, então vou fechar da maneira que está, estou muito ansioso para o início do FIFA 20 Ultimate Team, quem quiser seguir minhas lives, o link está aqui na descrição também, e eu já estou fazendo live da Demo, e a gente vai continuar com as lives diárias, até o início do FIFA, e aí começam as nossas séries de Rumo à Glória, e a nossa série de draft, que eu ainda não sei qual vai ser o nome, eu vou decidir, beleza, então galera, muito obrigado aí pela visualização de todos, tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino.